Certo família da hora, aqui é Gena Voz, começando mais um no Análise Mano, fiquei sabendo de um som aí, de um mano chamado Santos P E o nome do som dele é Disparo Fino Planeta, tá ligado? Eu vi por uma notícia do Rap 24 Horas, no qual o som surpreende pela lírica dele, tá ligado? Eu fiquei bem curioso pra ouvir mano, e eu vou dar minha opinião em cima, certo? Vamos ouvir aí, vamos prestar atenção na letra com calma E eu acredito que não tenha clipe, né? Mas é isso, vamos ver qual que é da fita Santos P, Fino Planeta Aí não tinha acomodou de vida, tá ligado? Tava com insônia, fui ouvir um Fábio Brazar, pra ver se passa Agora tem insônia e raiva, a Covid espalha mais do que conjuntivite Quem é mais chato? L7 ou Cid Ginais que rima bem, mas é assediador Dom L eu gosto tanto, que às vezes imita o flow Shaolin foi meu herói, mas hoje não consigo ouvir Até agora só o Brown não me decepcionou Sou um agressivo, porém verdades evito Pra na cena não ser visto igual no C Incompreendido, feito rápido Que eu até gostava antes de demonstrar o seu ódio Eu amo afetivo Mano, não sou perfeito Sou viciado, eu sou machista Mato todo feminista, só tá pensando em buceta D2, você mentiu pra mim Bouto, vicia sim, mas tanto faz Agora tamo no fim do planeta Sonhávamos com o apocalipse, residente, evil Tamo morrendo pra esse super resfriado Sinceramente, que morte de merda Negou a quarentena e me fez voltar pro ciclo Sou feito djonga, repetitivo, importante, imponente Vim pra fuder com teu alto-falante Competente, desverso, péssimo para os palanques Mas se tão matando a gente, repete, porque é importante Eu não permito, branco, falar mal de trap Eu não permito, branco, me falar o que é rap Se me chamar, eu gravo até poesia acústica Pro meu filho poder ter uma vida leve Se dependesse da boca, mano, eu passava fome Tanta neurose que deixou a minha mente em greve Eu aprendi com o melhor do microfone Nunca vi jovem tralha que se garante nos verme Tua facção sabe que tu faz parte dela Vários papos que atrasam a favela Eu sou morador com orgulho mesmo Eu não rendo pra esses pela Mas se vende, me dá meu copo que já era O teu racismo é confuso Tu nunca confundiu Santo Cristo e Renato Russo Tu nunca deduziu que o pensador vem de uma tribo Mas quando foi o Borges tachado de bandido Eu me complico Pelo excesso de sinceridade Mas é melhor do que sorrisinho na falsidade Decepcionante foi me aproximar dos meus heróis E perceber que a maioria é discurso pra menor de dar Eu sou lembrado por aquele que perdi pro gueto Nunca fui lembrado pelas vezes em que lutei pelo gueto Enquanto mesmo ouvia Felipe Reti Hungria Sem militância mano agora a luta é por eu mesmo Amigos que viraram a cara quando a grana veio Não me ponho no speech com receio de que eu me destaque Só faço minha parte, não pedi oportunidade Droga nenhuma vai curar a tua ansiedade Se perguntar quem tava lá Eu vi o Negroni espancar o profeta do Irajá Vi blackface, the blood, prefiro me afastar Agressor e feminista dividindo a mesma faixa Branco na maestria escravizando produtores O rap hoje vive numa caixa A gente diz que tá no topo mas não tá Eu só vou virar se um playboy elogia essa faixa Malandro A gente vai comprar pão quando você não passa na padaria Malandro Do que o Flor Amados Salva de paz Santos P S-A-N-T-O-S-P-I Asiandos é completo Composão não fecha É isso família Esse foi o Santos P Disparo o fim do planeta Mano É Deixa a letra passando aqui Mano que som Que esse maluco fez mano Porque ele foi inteligente ali Ele tipo Mano ele foi sincero tá ligado Tipo mano Diomedes até que é bom Mas acusa de menor tá ligado Tipo Ele não tá falando que o maluco é ruim Que a letra do cara é ruim Que o cara não tem talento Não tá ligado Ele tá Tipo mano Dois contrapontos tá ligado Ele foi muito inteligente mano Acredito que Bem sincero É Bem sábio ali na Na forma que ele Colocou o ponto de vista dele Tá ligado Sofeito de onga Repetitivo e importante Tá ligado É Então assim mano Paguei um pau Eu juro que mano Achei Quando eu viesse ouvir mano Ia ser mais tipo Mais um Mais um Bata Um Diomedes Mais um solicídio Sabe Mais um Trampo lá Dos caras que atacou BK Diomedes Jovem Dex Tá ligado Mano e não mano Não 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 O cara pisou de uma forma diferente Não concordo Em algumas críticas dele Mas lógico Isso é questão de ponto de vista Porém mano Eu acho que ele foi bem inteligente Ali da forma que ele Que ele escreveu os versos dele Tá ligado É Não é um ataque Não é tipo Amor na cara dos caras Não Mas é o ponto de vista dele Inserido mano E ele tem total liberdade De mostrar o ponto de vista dele Tá ligado É isso mano Santos Peixes Para o fim do planeta Não tem clipe E não precisa de clipe Tá ligado É É isso mano É isso Legenda Putiano Foto de capa João Costa Parabéns mano Parabéns É Vou tá mais de olho aí Nos teus sons Tá ligado E é isso Santos Peixes Guarda esse nome X para o fim do planeta É nóis família Tamo junto E direto do complexo Da pedreira É nóis Tá ligado Tá ligado